Aí, fala pra mim o mandado dele é até quando? Microsoft aí, presidente, viu gente, é nóis. Aí, agora você me deu um hambúrguer, tá vendo? Agora sim. Vambora, vambora. Deixa ele de pé, esse cabelo. Deixa ele aí, deixa ele. Aí, ó. Tá vendo? Que esse pão velho murchou. Não, pera aí, pô. Ô, mano, vocês estão valendo um real, mano. Deixa ele aí, velho. Ô, mano. Não, pode ir aí, pode ir aí, pode ir aí. Por que você não tá careca? Eu não sei, mano. Eu não consegui deixar o careca, não. Eu não tenho que deixar o careca falar nisso. Hein, ó. É, implante. É, eu tenho que, eu tenho que arrumar um jeito de raspar essa cabeça, esses pedaços de cabeça, de cabelo que eu tenho aqui. Ué. Eu consigo, não consigo, no cabeleireiro ali ficar carequinha? Cara, tem que dar uma olhada. Aqui. Ô, Mike, a cama, o quarto tá com 79%. Foi, eu tinha enchei do outro. Ué. Ué. Eu vim só por vim, cara. Ué. Vê se eu tô ficando doido, hein? Entra aí. Eu não tô louco. Tá 79%. Ah, então vamos tomar tudo no... Ah, tu queria deixar o ar pra trás, né? É. Deixa eu falar com o Alvin. Alvin. Arruma essa Dodge Ram aí pra nós levar lá depois pra lavar a outra, fazer os treinos. Arruma, arruma. Nós vamos ali, é... fundir as pedras ali. Já volta. Fundir ou derreter? Não sei lá, é essa parada aí mesmo. Ah, tá. Entendi. Demarca aí no... no negócio aí. Ah, pode ir. Pode dizer. Que negócio lá. Aham. Deixa essa carretinha lá, que tá dando trabalho. Arruma. 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 Eu tenho você hoje. Não vai. Eu tô ouvindo. Não vai. O. 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 Bom, mano. E essa veranda aí tá andando, né? Viados. Arruma. O. I. Anda bem, fi. Ai, Jesus. Morremos. Hã. Calmou, pô. Calmou. Confia na cal, não? Não. Caramba. O cara sempre tem que mentir pro amigo. É. É aqui embaixo, né? E. Aí, não. Para onde? A de réia nessa rua Ô mano, eu acho que eu vou comprar carava, vamos Aí, tá bom, tá bom Eu acho que eu vou comprar carava, vamos Carava é top, mas aqui tem baixinho Eu vou jogar tudo pro chão aqui, ó Aí nós pega, coloca aqui, onde é que é? É, aí pega, você tá com a mão cheia aí já? Já, com a mão, tô com o pé, a bunda, tudo sei A bunda você viu cheia É, cadê? Carai, que lugar muito doido Nunca tinha entrado aqui dentro não? Não é possível Sério não, primeira vez Ai, que delícia, vamos fojar o bagulho Que delícia 20 cobre Não é, leva pra lá? É, não sei assim, deixa eu pegar o cobre Uai, você pegou os cobre lá? Peguei 10, só Uai Eu vou lavando, você vai pegando então, o que tu acha? Pra gente Não, vai pro seu Hã? Seu Mochila aí Mas não tem não Ah, tem cobre aqui, velho Guarda no carro aí Depositar 10 cobre Aí Top Nossa, eu bem que podia achar um diamante hoje aqui Sério não Tchuu 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 Filha da Tchuu tchuu Hum, danadinha Opa Acabou né? Vem ferro Eu consegui um diamante Ah, não é possível Não vou te passar porra nenhuma não Vou te passar Ô, ô, ô Nem te conta Achou diamante Caiu um diamante na minha mão Não tem barça não Quanto que vale um bagulho desse? Não sei, quanto que vale, ó Rapaz, ótima pergunta Vai Não, cara, não sabe Você acha que eu trabalho disso, cara? Qual é o amigo? Você trabalha com quem são? Eu? Nem eu sei Eu só sei que é Você é prefeito, tá? Eu pego de um, pego de outro Quem que é o prefeito da cidade mesmo, falar nisso? O Rian? É o Rian? Não sei quem que é Rian não, mas eu salvo pra ele Eu me engano Eu falei diamante o vídeo todo, Alfa Sério, mano Eu tô nem botando o pé, velho Depois você pega esse ferro e não é que você quer abata no chão Deixa eu ver se eu pego Oh, tô no jeito, hein Bora Eu quero saber quanto que vale esse trick Bora Sua amiga aí não quer falar de que vende o ferro bem, não Uai, como assim? Ó, ó Oliver, fala aí Onde é que vende o ferro aí, mano? Não, tem lá onde Vende minério, só que tem pessoas Na cidade que compra ferro Ah, tá, quem? Pessoas na cidade Ah, o concessionário? Não, não Vou ver se ele tá na cidade Ou fala pra ele comprar com vocês Tá Aqui Tem gente que compra ferro, mano Vão vender o ferro não Vão vender só o cobre O cobre eu acho que é lá Ou a gente pegou? Vão vender o diamante primeiro Acho que é lá, a gente pegou também, né? Manda aí, manda aí, vão lá Será que paga bem? Nossa, é Às vezes paga bicharia, tá ligado? Mas se pagar uma nota, nossa Eu acho que não é Eu não podia vender o cobre agora Não, não Não, nada Existe que não tava mais pra depois vender, entendeu? E o diamante? Diamante, não vai ver quanto que ele é agora Não é aí não, não é aqui não O diamante você vem aqui não? Nenhum, aqui é loja de penhores Vocês conseguem vassalhar em cheiro? Aqui vende cobra Vende? Então vende aí, quanto que dá aí? Vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver quanto que vale o diamante Acessar Quanto que não vem o diamante, olha Olha, vou dar no seu porrada, olha Ele não fala não, Zé Olha aí, rapaz, que agora me deu um branco Que que você tá aí, Zé? Que isso, né? Eu não, porra Caramba, você matou o cara Pra que agredir? Não tem necessidade, isso Tá muito nervoso Você tá muito nervoso, ultimamente, mano Cê não Cê quer entrar no lugar desse? Não, quer não, obrigado, desculpa aí Tá, só tá bom Foi mal aí, Nenhum, foi mal aí Vamo comigo, vamo comigo Pera aí, deixa ver se tem alguma coisa nessa lixeira aqui Não, cê vai Ó, ó o outro, mano Vasculhar lixeira, cara Vai que encontra alguma coisa boa Como assim? Tu consegue vasculhar lixeira e encontrar coisas Aí tu vende aqui, ó Sério, pô, tenta aí Ué, é uma nova profissão Vasculhador de lixeira Que lixeira O que eu achei? Ó, duas carteiras Hum, vamo ver o que tem na carteira Dá pra achar um celular, velho, também? Vazia Achei dois colgate Ó, 34 real dentro da carteira Eu achei um pão e uma raspadinha Vai ter que ir aqui, ó Vai ter que ir aqui, pô Aqui que tá os trens pra vender Olha Vai ter que vir aqui Aqui que tá os trens pra vender, pô Tá vendo de minério? Hã? Vamo lá comigo O diamante Segue o pai Vai na venda de minério ou não? Vamo lá comigo Ele tá tirando, ele não quer falar onde que vende o ferro É, deve ser pra algum marginal fazer arma Ou deve ser o ferro pra construção Não, pode ser pra fábrica, mano Vai Para pra analisar Ferro não usa pra carro? Uhul Pode ser na fábrica Vamo lá depois na fábrica tentar vender esses ferros Será que ela tá lá? Vai, para pra analisar Não precisa de material pra fazer carro Não, concordo contigo É, precisa de um monte de coisa Ou depois você pergunta aí quanto carro é legal Ah é? Vamos começar a dar tiro, né? É lógico Tô trabalhando demais, não quer trabalhar mais não Vagabundo Fique aqui Aqui é pra vender os minérios Tem que pegar os minérios ali Não, eu tô cheio, eu tô cheio, tô cheio Essa mulher aí? Essa mulher aí Vender diamante Não acredito que ela pagou R$400 num diamante Eu vou matar ela Vou falar um negócio pra tu Acho que só de gasolina ela gastou mais Deixa eu ver quanto que dá E aí gatinha, você solteira Solteira aí Essa gatinha é uma pilantra Pera aí, como é que chama azul aqui, meu? Vou de olho em você, hein, vagabundo Aqui, deixa eu falar um negócio pra tu Eu não vou vender os ferros não Só vou vender os cobre pra ela aqui Fechou Acho que a gente tem que trabalhar mais, juntar mais E depois eu vendi pra dar uma bolada Então tá, então bora Isso aqui não deu nada não Bora Diamante deu R$400 Ó, tão vendendo peça de carro aí, ó Aonde? Vamo lá Vamo vender Vamo que eu saio aqui, agora eu esqueci Vendendo peça de carro? Aê! Doeu Bati de cara na fuça no chão Ó Que? Aí Ó Meu Deus do céu Não sei o que aconteceu aí não, velho É muito ruim de roda É Como é que tá? Encontra isso aqui Ei, gente, como é que você está? Tudo em riba? Opa Ei, como é que você tá, Zé? Tudo tranquilo Tudo safe, tudo nice? Tudo nosso? Tudo nosso Nada dele Tá comigo O que é que tá rolando aí? Que peça que não vai comprar? Ô, meu querido Sabe quem é que pôr o fogo por aí? Hã? Rapaz, eu compro Você compra? Pera aí, eu não tô deslutando os meninos Ó, gente, tem como vocês calar a boca aí? Ó, obrigado Que isso Que isso Ah, parra aí Nossa Vamos negociar aqui, vem cá Conta aí Aí toda quinta-feira rola uma venda de peça Isso, da quinta-feira nós temos uma feirinha aí, né? Com venda de peça, suspensão, turbo É, né? Suspensão fixa, né? Uhum Turbo, blindagem, por causa de ser mais resistente, né? Uhum E várias outras peças aí A transportadora vem e traz as peças aí na... Sabe, tinha umas peças aí pra transportadora e ela traz uma certa quantidade, né? Uhum Aí vem, vem câmbio alongado, vem freio, vem bastante peça aí Aí o pessoal compra aqui com a gente, né? Comigo com a transportadora Uhum E aí depois vai lá instalar lá na mecânica lá Com o pessoal lá Ah, entendi, maneiro, hein? Ô, rebemizinho Quanto tá o turbo? O turbo tá saindo há 15 mil Uai, beleza, então depois volta aí, tá? É, baratinho Não, é, com certeza Eu que sou pobre mesmo Tu tá vendo que tu é o homem do dinheiro Que adora andar com o pacote atrás Ai, que delícia Não, isso aí eu deixo o seu marido aqui, ó Não, o pacote não, é o saco É, ele gosta do saco Ele gosta do saco Ele gosta do ferro É, ele gosta do ferro Oi, fala aí, ferro A senhora sabe onde que compra ou vende ferro aqui num preço bom? Aqui, ó Esse é o moço aqui, ó O senhor da transportadora Ele que compra ferro aí Ah, e eu tô com um monte de ferro ali atrás Você quer ir pra tudo? Ih, que louco Olá, ele Olá, ele, esses ferros sujos eu não quero não Não, mano, tá doido? Não, é tudo limpinho, tudo, tá doido? Caguei ontem, rapaz É, entendeu? Entendi Aqui, deixa eu ver um povo ali Deixa eu ver aqui o pessoal ali E aqui o pessoal fica parado ali negociando, né? Não, tá tudo amagando Aquele ali é o pessoal do dinheiro Ah, tá, deixa eu dar uma hiaga É que ali é só os empresários Tá conseguindo, tá não? Aí, ó Prefeito, encontrou o prefeito no rolê Ô, prefeito, tudo bom? Como é que você tá? Tudo, tudo Seja bem-vindo aí à nossa cidade Obrigado, tô precisando de um financiamento Você não tem lá, não? A gente pode ver Pode ver? Pode, marque lá a reunião pra gente ver Mano, marque sim Eu tô precisando de um financiamento Pra ser alguém aí na vida Sabe que a coisa tá complicada Ó, pra você ver o povo andando de Z4, ó Eu tô, sabe o que que eu tô andando? De que? Um carro novo chamado Nike É, é esse aqui, ó Nike? É, Nike aqui, ó Vermelho Nike vermelhão É, tá no... Eu financiho um carro pra você, pô Falando de carro, falar comigo mesmo Ok, quem que é? Quem que é? A J? Opa, como é que é teu nome, padrão? É Jay Jay, ahn Você bota um G ali e fica diferenciado Oi? Pô, fica diferen... Pô, eu vou te vender esse carro aqui, ô É Ô Lambo Vou te vender esse carro, tá? Vai ficar... Vai, Lambo, baratinho pra você Cinco milzinho aqui Cadê? Qual o carro? Ó, um momento, então Tá Vamos ver a galera ali Então, esse aqui é o Jay Esse aqui é o prefeito Qual que é o nome do prefeito? É o Rian Santana Rian Santana E aquele camarada de cabelo de fogo ali? Ô, cabelo de fogo! Ô... Pô, fósforo! Chega aí Ô, rapaz! O negócio é o seguinte Eu sou um cara Que eu pedi pra trocar meu nome, né? Que o meu nome era muito piadista Mas meu sobrenome ainda é Okano, entendeu? Entendi Entendi Agora é Microsoft Okano Você pode chamar de soft mesmo, tá suave Ou soft no cano Soft no cano Soft no cano É isso? Suave no cano, é Se você traduzir fica suave no cano, entendeu? Ô, mas se você estiver precisando de um veículo aí Pô, passa uma conversa comigo que a gente ajeita o melhor Uai, eu quero a caravan, velho Eu tenho 4 mil Ajeitamos, ajeitamos você Nós faz aquela parcelinha, né? Aquela parcelinha básica? Eu gostei 300 anos, 300 meses É, 300 meses lá O cu, ó Oi! Ai, que delícia! Adoro E aí, do fogo? Como é que tá? Opa, meu bom Tranquilo? Gostei do cabelo, rapaz Juliette no rosto Ixi, a Braser freia sozinha, velho Vê, velho Ô, soft Oi Quer, já andou na Evoque, já? Eu não Deixa eu ver os carros de vocês ali, peraí, nem vi, mano Nem tô ligado, rapaz Olha o goleta Olha o goleta ali, socado Chão E aí, meus bão Fala aí, eu derruba aí Esse aqui é o dono da fábrica Esse Tudo dentro Esse rapaz Dentro do chapéu aqui Oh, rapaz, aí sim Ele é pagodista? Prazer Você compra ferro, mano? Tem um monte de ferro ali atrás Esse aí é randola Paz, por enquanto eu tô só importando Mas eu vou precisar comprar assim Ele fica pegando no ferro 24 horas por dia Alguém tem que trabalhar, né? Isso Alguém tem que trabalhar Mas vamos ver os carros aqui Tem um goleta aqui Esse goleta aqui eu já vi Maneiro Isso aí é criminoso É, oi Qual que é essa daqui? A Hayabusa? Eu tô brincando Conheço de moto não, gente A XJ6, é isso? É XJ6 XJ6, é porque eu tô lendo É porque eu tô lendo É porque eu tô lendo Tem um cara de evokes aqui Essa é do prefeito Essa é do prefeito Essa aí tá bonita, hein? Eu tô entrando mesmo Pera aí A evoke é do prefeito? É do prefeito E essa caravanta Maneira, hein? Agora a gente não vai saber O prefeito Tem um imposto tão alto Olha o nosso imposto ali Olha o imposto aí Olha o imposto de vocês Olha o imposto de vocês aí Onde é que tá O cidadão Vocês viram Vocês viram a declaração de Natal? Foi através do imposto de vocês Ah, aquilo ali já fez a rapaz Ah, sei, sei, sei Toda a cidade recebe aquilo ali O imposto nosso tá aqui, ó Aqui o imposto aqui, ó Essa decoração Eu tenho que dar uma olhada Na minha visão, mano Que a minha visão Os carros tão meio Eu não sei o que eu tenho Que configurar aqui na minha visão Um óculos Um óculos? Bagual Bagual Mas tem alguma coisa Que eu possa fazer aqui Pra resolver? Sim, sim O que? Vai lá e vê o extend budget Lá pra ver se Dá uma aumentar lá Onde que vive isso daí? Configurações Gráfico Aí vai descendo ali Ver se ele aumentando isso melhora Achou? Qual que é o nome? Extender Burit Aí, botei no talo agora Isso melhorou Ah, meu patrão Valeu Agora Agora Eu tô vendo os carangar Um monstro Nossa Agora Nossa, essa caravana Tá linda, mano Meu Deus Sem vergonha Esse kit de Natal Toda cidade recebe O governo federal Toda recebe Aí, ó Prefeito Calma, calma O mandado do prefeito Até quando? Então, esse evoque é nosso aí, rapaziada Pra pegar Pra pegar, pra levar Ei, seu prefeito A evoque é até A evoque não O prefeito Já tô levando em boa Já tô levando a evoque Fala pra mim O mandado dele é até quando? Microsoft aí Presidente, viu gente? É nóis Não Até a gente decidir Fazer Se você quiser me colocar como vice É só mandar 40 mil pra mim Tá? Que isso? Eu tô precisando Eu tô precisando Eu tô precisando Tudo é conversado É lá Tudo é conversado Se você quiser Eu depois vou no escritório do senhor Pra gente trocar É prefeito Você precisa de segurança Pode ir lá Pode ir lá Tem uma puta aqui Amanhã Amanhã Sete da noite Pode? Eu posso ir lá não? Pode ser Amanhãs sete da noite Eu vou estar lá Tá ok Então beleza Que segurança Tá precisando Aí calma Uai Você não falou o que Você falou o que Pô das quebradas Eu já tô fazendo A minha boa aqui Meu velho Eu tô potecar então Você vai ver Tô brincando É alfa O alfa A gente pode ver A gente pode ver Vira segurança Aqui Vamos dar uma olhada Nos outros carros Aqui ó Então golzinho aqui também Pretão Full break Nossa Esse Civic Tá lindo É de quem quer É nosso Vambora É nosso Ai ai Essa é a buzada É nossa É nossa Tá aí Sujou meu carro Sujou meu carro Mas tá bonito Tá bonito Aí tem um outro aqui Que é desumilde Passate Tá vendo Desumilde Desumilde Tem um outro aqui De puta Também De pulseirinha De puta Esse é o de pulseira Não né não É Esse aqui é o T-jet É o T-jet Mas por que não tem T-jet Na traseira dele Eu sou fosse ele requisitado Porque o nome vale Ó é ó é ó é ó é ó é Tá bonito Tá bonito Nossa Que fusquinha decente Não peraí Para todo mundo aqui Na quebrada Que eu vou fazer um stories Lá no meu Vou fazer um stories Pro Instagram Vem cá Vem cá Para todo mundo aqui Além de prefeito Além de prefeito Eu sou empresário Nossa Não é Essa Z4 é de quem Essa Z4 é de quem Essa Z4 é minha mesmo rapaz É sua mesmo Sua mesmo quem Sua mesmo quem Olha é tu mecânico O mecânico tem o carro mais caro da cidade Ah é você que é o mecânico Eu sou toda mecânica Caramba Você é o mecânico Anda de Z4 É ué Trabalhador né Olha o médico Como anda de fusca aí ó O médico fazer O médico anda de fusca É o cirurgião geral É o diretor Eu só acho que esse diretor aí Tá mocando dinheiro É no fiofó O seu soft O seu soft Oi Pode chamar de cano mesmo mano Não ligo não Seu cano Sou eu Meu cano é É meu cano mesmo Vamos lá Vamos lá Tem uma proposta Para te fazer Eu tenho um carro Eu tenho um carro Que tá parado Que eu não tô usando Se você tiver interesse A gente pode fazer Um precinho bacana Para você lá Um chevette Chevette é Já tá mexido já Tem algumas alterações De cor Suspensão Ele tá mexido Passaram cola super bond Quanto você tá querendo aqui amigo Um radiador Um drum pops no teto Um bigodinho Oi Tá na fila aqui Tá Arreda pra frente lá moço Não vou passar só a frente aí Vou dar pro esclareto Eu Depois eu vou lá então Posso ir lá amanhã Depois que eu conversar com o prefeito Na conta ele tá R$14,990 Eu posso fazer pra você Por R$12 Uai mexido 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 eu não tô usando mesmo Pô tá parado na garagem Gostei Gostei Dá pra gente negociar Eu quero ver sim Curti Fechou 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 Eu tenho quatro aqui Te dou dois Já fico faltando dez É isso pô Depende da conversa daí É não Curti curti Eu não tenho telefone Pra pegar seu Eu não comprei nem telefone Me vê um turbo Tem um telefone aí Doutor Oliver É mais caro comigo O cartão Mais caro Vai do seu Cartão Você não sei por isso Trinta mil telefones Vai passar por mim Nossa que telefone diferenciado É o iPhone 32 já É isso aí Cadê o vídeo também Aqui como é que eu faço Pra trocar um telefone Você vai ali nos três pontinhos Ali Aí você vai em configurações Vai estar lá o seu número É 931 Peraí Peraí 1532 Vai Por que que eu mais cheguei Tu chegou a ver o Passat lá Passat? Aquele azul do lado do Cib Que lá Eu vi pô Passatão E ele lá tá grudado no chão Tá bonito Nossa É meio aquele lá É meio aquele lá Nossa Da hora Ô Jay Então amanhã Eu vou dar uma olhada nisso aí Tá Positivo Fechou Positivo Amanhã aí a partir da Eu tive um horário Mais ou menos meio dia Assim Eu tô por aí já Tá bom Mas amanhã eu acho Eu devo Amanhã eu devo chegar aqui na City Umas seis e meia mais ou menos Eu vou lá conversar com o profeito Eu volto já pra fazer o RP contigo Demorou? Fechou Perfeito Pera aí rapidão Já volto Não Fechou Rapaziada O negócio é o seguinte Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se o editor vai dividir em dois Se vai dividir em três Isso daí O que que vai acontecer Mas eu espero que vai ser maneiro E tamo junto Viu rapaziada Que rolê maneira A galera tá comprando as peças Vão comprar turma Vão comprar as paradas aqui nos RPN E eu acho que vai ser maneiro pra caramba Tamo junto É nóis rapaziada Valeu